Oi, Brits Nobismos, amores da Brits, estou aqui para mais um tutorial do meu, no seu, no nosso, no blog da Brits. E vamos que vamos nos divertir. E para tu, Maruca, que está em casa, não se esquece de se inscrever no canal, de dar um like, de dar aí um comentáriozinho, alguma coisa que seja, senta esse dedo aí, vem, vem, bota esse dedo aí para mim, que eu estou querendo. Para, vira esse bicho, fica à direita, cara da safada, eu estou muito safada. Hoje o tutorial de beleza é para tu, Maruca. Para tu que anda se sentindo o cocô da mosca, do cocô do cavalo do dedo. Para com isso, a tua imunidade pode estar baixa, mas a tua autoestima, jamais. Então, hoje, o nosso programa aqui vai ser todo dedicado a isso. Vem comigo. Mas não vem comigo só, não, vem pro nós. Quer dizer, que eu não estou sozinha, eu ando sempre muito bem acompanhada, meu bem. E hoje a minha convidada é ninguém mais, é ninguém menos que era. Aquela indirinda, talentosa, engraçada, empoderada, maravilhosa. E aí, querida, cheguei, hein? Vamos falar muita besteira, vamos falar muita coisa, vamos chocar geral e todo mundo, muito vida louca. Você estava muito vogueira. Eu estou, garota, tu tá gata com esse vestido vermelho, hein? Gostou? Veste especialmente para você. Nossa senhora, me humilhando eu aqui com a minha roupinha de boarinha, toda simpria, meu casaquinho, tu me metes se vestindo vermelho, essa make papo. Eu posso te dar umas consultorias de moda depois, entendeu? A gente conversa ali no WhatsApp, aquele papinho de blogueira. Ah, sério? Sim, ué, se você quiser, dá uma repaginada. Olha aqui, eu vou te cobrar, tu não me promete as coisas não, que a gente quer que eu cobre, hein? Camirinha, seguinte, o tema de hoje é autoestima. Uma maquiagem para levantar a estima. Sabe aquele dia, Camira, que tu acorda assim, ó, moro com chuva, morinha, sem graça, assim, parece que não tem sangue? Aí tu acorda, pega o celular, entra no Instagram, como tu olha e dá de cara com a Thais Araújo de biquíni na imúzio. Ih, rodei, rodei, vem a Isa de biquíni, gelo com aquara, ih, rodei. Aí vem pra Maria Sandra de biquíni, a raiva do carro, aí ponto, cabei, cortei meus custos, me matei igual pro simbocó, fiz um monte de coisa. Não, ó, mas o pessoal que tá em casa, não pode ficar assim só porque fulana tá postando foto. Se fulana tá postando foto, tem que olhar e falar assim, eu também posso. É, não é? É, claro, é pra ficar disso que a gente toma aqui hoje, pra mostrar pra essa mulherada, pra ela levantar a cabeça, me ter uma maquiagem, querida, enfiar uma calcinha na bunda e dar aquela reburada gostosa. Exatamente. Mas você pensou em quê, assim, de maquiagem? Você quer uma coisa leve, tipo, na ICI, assim, belíssima? Ou você quer aquela coisa assim, hoje eu acordei decidida pra me transformar? Acordei decidida pra me transformar. Tomou no colchorzinho, me transformei. Aí eu vou começar com uma pedazinha, assim, ó, agora vou dando a dica, rapidinho aqui, Camila, que eu vou falar com as marucas aqui de casa. Querida, vai passar a basezinha na cara? Não é pra pegar o pincel e esfregar na cara, porque eu acho que tu não tá varrendo o chão da tua casa. Tá, se liga. Aqui, ó, é batidinha da esponjinha aqui, bem de leve. Aqui, ó, Camila, eu não tive condição de comprar a esponjinha, aí eu fui lá, peguei um pedaço da conta-pia da minha mãe, pra fazer o mesmo efeito. Mas eu gosto, eu gosto disso, de adaptar com o que você tem em casa. Você não precisa comprar aquela esponja de quinhelteais. Pega a bucha, pega a buchalinha, ou com aquela coisinha que ninguém ainda lavou o prato, né? Claro, não, claro. Minha mãe era amorosa só uma vez com essa. Blogueiras classe C. Poxa, não é de cara. Quer dizer, que é isso que faz assim as pessoas acharem que a gente são muito íntima. E vai que eu ganho 100 mil seguidores disso? Ai, a gente manda com a mira de nuca, se você conseguir era. Vambora. Não, eu quero esperar quando tudo isso passar, pra você me convidar pra fazer uma festa de blogueira, né? Quando tudo isso acabar, esse isolamento. Quero uma festa de blogueira pra gente postar foto na internet. Ih, demorou, demorou, demorou. Demorou formar. É ruim, bom ajudar a reboteira. Vamos lá, né? É ruim, hein? Aqui, esse aqui é meu estojinho de sobra, mostrando, fazendo aqui, ó. Pra quem não tá vendo. Tem que ver se tá focando. O blogueira pergunta. Tá focando, meninas? Tá focando, meninas? Já sofreu de baixa autoestima, assim? Na minha adolescência, sofri muito. Foi um período, assim, médio. Uma época de ensino médio. E aí as pessoas colocavam na minha cabeça que eu era feia, eu acreditava naquilo. Hoje não, hoje eu sei que eu sou bonita. Às vezes a galera fica frustrada e aí quer depositar do outro. E aí, se a gente não tá ali com a cabeça muito boa, a gente vai acreditando naquilo. É isso, a gente não podemos tá fraca nunca. Que é de quê? Que a nossa autoestima tem que se abratar pra cima. E aí, quando vem assim, sou pai desse que vem falar com a gente, a gente já dá logo uma rasteira. Entendeu? Pois é. Já dá logo de bicu das maneiras. Já vai no espírito do barraco. Já vai no barraco? Só que se alguém falou pra mim, ah, eu já falo, ai, vê. Maravilhosa, eu vou chorar. Quando eu vi teu ouvindo, eu fui no primeiro aparelho. Gente, quem é essa garota? O grito da Maraia, porque todo dia eu tenho que fazer o grito da Maraia. Depois que eu descobrir que eu sei fazer esse grito, eu vou ficar insuportável. Ah, 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 ah. Instagram é aquela coisa mais menina garota, né, que o povo posta uma conta de look, uma coisa mais beleza. Aí quando tu vai pro TikTok, você revela o seu eu. Mas alguém aqui que estuda em Hogwarts sabe me informar se as aulas vão voltar no dia 26 do 10, porque eu não tô conseguindo acessar o painel da Grifinória desde a semana passada. O portal do aluno não funciona, gente. A aula vai voltar e a gente vai ficar sem informação. Aqui, ô, Camila, eu botei um grite. Tu viu que eu botei um grite? O brilho tá vindo aqui que eu fiquei até cega. Eu acho que um brilho, ô, Camila, levanta qualquer autoestima, entendeu? Acho que bota o brilho, a gente levanta o autoestima. Não é verdade? Ô, ô, cá, vou botar um batomzinho rosa, porque tem que ter um tomzinho aqui no meu casaco, ou tu prefere o naranja? Pode botar da cor do casaco. Ah, do rosinha do casaco, vamos lá então. Eu acho que vai ficar mais bonito, entendeu? A pessoa vai ver que tá ali dentro da paleta do seu look. Tô gata. Certeza que eu tô gata. Tô gata! Maravilhosa. E vem cá, eu vejo também nos teus vídeos que tu dá muita dica, assim, de coisas que você cuida do cabelo, você cuida muito da sua pele, eu vejo isso. E, assim, tu tem uma dica pra dar pras nossas marucas, e os nossos marucos que estão em casa? O que eu sempre recomendo é que tem gente que não faz. É uma hidratação, gente, hidratação pelo menos uma vez por semana. Tem gente que só lava com shampoo e condicionador. Aí o cabelo vai ficando seco, vai ficando seco, e a pessoa não tem isso. Por quê? Por quê? Porque ela não tá cuidando. Então, meninas, hidratação uma vez por semana. Já é o início. Ótima dica, Camila. Você tem toda a razão. Outra coisa boa também, que a gente quer que a pessoa não faça, é a coisa do skincare. Faz ignorantes que não entendem o que é, a parte da limpeza e da hidratação. E faz o que que eu já fiz. Aí o que que eu fiz? Eu orava aí com sabão de coco, que tira aquele sebo da pele todo. Aproveitei, passei no meu cabelo pra tirar a oleosidade, e não resseca, cara. Dica, tu vê? Nem ressecou o meu. Ó, mas é bom você passar um sabonete líquido, dar uma olhadinha lá nas informações pra ver, porque às vezes o sabonete, assim, de coco, será? Nossa, o rosto é... A nossa cara é o convite pro pessoal. Imagina, é o cartão de visita, né? A gente para. Agora, olha só, você faz muito essa coisa nos seus vídeos, que eu vejo, assim, de mostrar o comportamento dos pessoal na situação. No churrasco, aquela que... Ih, não vou beber nada, então nem trouxe a bebida. Chegará, bebe a bebida dos outros, não é? Aquela que chegará no churrasco, um quirim de linguiça, quer comer picanha, não é não? Mas quem é você no churrasco? Você é a pessoa que chega com a mão vazia, e come tudo, e bebe tudo, ou você é a pessoa que chega junto? Eu sou aquela que chego de mão vazia, e me atraco na linguiça, e como a linguiça ali. Eu sou essa. Eu já não vou te chamar pra um churrasco na minha casa. Já não vou chamar. Você vai chegar de mão vazia? Não, eu levo uma chã de dentro, então... No churrasco, a gente tem que passar pelo menos uma lixinha. Fulano, você leva o drumete. Fulano, você leva a linguiça. A picanha é difícil, né? Porque é cara, então nem todo mundo vai levar picanha. Mas tem que chegar com uma sacolinha ali. Então tá bom, Camila, combinado. Eu levo, assim, um quirim de chã de dentro, uma pótica tranquila, então eu vou passar um abacatinho em casa pra ele ficar bem macio. Não, tem que chegar que eu vou fiscalizar. Eu sou a fiscal, tá? Então vamos para o quadro? Grupo de família! Solta a vinheta! Mentira, não tem vinheta. No grupo da família era do Zap. Quem é que manda bom dia cedindo o Zap? Vai lá, quem é da tua família? Quero ver se tu para agora. Bom dia, meu pai. Teu pai? Que manda um monte de imagem pra acabar com a memória do nosso telefone. Laura, quem é a encrenqueira do grupo? Ah, minha prima Vander. Olha, o tal de abanjaba que lupa do grupo. Tudo é motivo de briga. E outra, revelações aqui. Ele é aquela pessoa que não aceita e ainda deleta o grupo. Fica com raiva e exclui todo mundo. Ah, agora é dele. Eu não vou brincar, ninguém brinca. É isso? Cara, isso dá uma raiva que ele manda e desmanda no grupo. Tu falou a ele, pum, te deleta. No grupo da tua família, quem é a mais vida louca? Sou eu, a vida louca do grupo. Porque o povo lá do grupo é tudo parado assim, gente. Só eu que chego pra dar animada naquele grupo. Eu também sou a vida louca do grupo da minha família. Cara, eu sou muito vida louca. Eu sou muito louca, eu sou muito, ó... Eu sou muito fora daqui, Camila. Eu sou muito fora daqui, entendeu? Tu olha esse meu rostinho aqui doce. Por dentro eu sou um furacão. Quem é a que se acha rica, metida? Vander, de novo. Ai, Vander, toma jeito. Toma, manda de novo. Vander, toma jeito, toma vergonha na tua cara, cara. Eu gosto assim. Tá maruco? Agora aqui. Tua mãe, já fez algum barraco assim que tu morreu de vergonha. Não, mãe, pelo amor de Deus, já fez? Na verdade, eu estou pensando o dia... A minha pai segue. Eu estou pensando o dia que ela não fez barraco. Ela era de ir na porta da vizinha. Então... Ai, não, gente, que maravilhosa. Minha mãe é assim também, sabia? Vamos fazer um teste, então, aqui, pra saber se a tua mãe é aquela mãe de raiz ou aquela mãe do terra. Aquela mãe da peri... Tá bom. Vamos fazer um teste. Vamos lá. Aquelas frases que é clássica, que toda mãe fala. Vamos lá ver se a Flora já falou isso pra tu um dia. Se eu for aí e eu achar, eu vou esfregar na tua cara. Minha mãe sempre... Porque, assim, eu perco várias coisas. Até na minha casa, que eu moro sozinha, ela acha antes de mim. Você não é todo mundo. Isso acontecia, geralmente, quando eu queria ir em algum lugar e minha mãe não deixava. Aí eu falava assim, mãe, mas pulando, a gente tal vai a ela. Você não é todo mundo. Aí eu tinha que abrir aquilo. Entendeu? Mas também é confuso, né, Cardi? O que elas confundem a nossa cabeça? Porque a minha mãe fala assim comigo, Brit, não me interessa, Cardi, que tu não é todo mundo. Não dá 10 minutos, ela vira pra mim e fala assim, ô, Brit, a vira da Alzira, ela faz tudo em casa pra mãe dela. Podia seguir o exemplo. meu Deus, eu passei igual, eu passei diferente de todo mundo. Não consigo entender. Mas quando é do interesse delas, aí elas ficam pulando. Aí é só tua hora de falar, mãe, eu não sou todo mundo. Aí agora, eu vou contar até 10. Minha mãe não contava nem até 10, meu amor, era 1, 2, 3 watts. Ei, tô aqui, tua mãe, tua mãe é igual a minha, tua mãe é aquelas mães raiz. Sim, raiz, 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 minha mãe é bem raiz. Não entera, não. Terminei a minha make. Espero que tu tenha gostado, ficou legal. O que tu achou? Fala sério, pode ser sincera, tá? Ó, pode ser sincera, né? Sim, tá maravilhosa. Bate aqui. Adorei, adorei. Agora, eu sempre termino aqui o nosso papo do vlog, pedindo a minha convidada pra falar assim, uma frase bonita, uma frase de sentido. Aí hoje eu queria assim, que tu farásse uma frase bonita pra essas malucas, esses malucos, que tão borocochô, entendeu? Que tão esperando o caminhão durístico passar pra gritar. Chegou meu táxi. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. É isso aí, arrasou. O papo é esse, querido, a gente samos tudo, porque a gente podemos tudo. Não deixa ninguém te falar o contrário. Camila, obrigada, meu amor, eu te agradeço, foi um prazer imenéreável. Eu que agradeço pelo convite. Marucos de Marucas de Casa, muito obrigada. Até o próximo vídeo, não vai perder. Tá, Maruco? Beijo, Camila, adorei. Beijo, gente, tchau.